Oi pessoal, vim hoje aqui trazer uma receitinha de camarão, que é um creme de camarão, uma delícia. Vamos lá, receitinha para temperar o camarão, o limão, um salzinho, pimentinho do reino, pápica, picante. Agora é só mexer, né? Vamos lá, mexer até pegar o salzinho aqui. Agora vamos colocar um azeitezinha, panela, colocar um pouco de alho, um pouco de cebola, um pouco de pimenta de cheiro. Agora é só mexer até dourar. A mandioca já está cozida, é cozida só com água e sal, deixa ela bem mole, tá? Fica bem macia. Coloca aqui no liquidificador, cebolinha, cebola, né? Coco ralado, fresco, restante da pimenta de cheiro, restante do alho, um pouco da salsinha. Tá mexendo até dourar, né? Leite de coco, deixar um pouco reservado, um pouco de creme de leite e deixar o outro reservado. Uma pitada de sal. Já dourou, gente? Aqui, ó, a cebola, o alho, né? Pimentinho. Agora vamos adicionar aqui o camarão. Agora deixar ele dourar, né? Até ficar o ponto. Não deixa muito tempo, né? Ele vira borracha. Tá pré-conzido, gente. Olha só. Tá pré-conzido, né? Não deixa cozinhar muito. Adiciona o leite de coco, né? O restante. Agora azeite de dendê, né? Um pouco. É muito gostoso. Agora mexe, gente. Agora vamos bater a mandioca. Olha, ficou um creme, ó. Não coloquei água, porque eu coloquei o leite de coco e o creme de leite, né? Nem precisou colocar água. Então vamos lá. Coloca aqui. Agora é só mexer. Muito rápido essa receita. É muito gostosa, gente. Gente, é muito rápido essa receita. Muito rápido mesmo. Se você tiver pressa aí de fazer alguma coisa aí, um albucinho, uma janta, fica muito bom. Então esse creme aqui de camarão com mandioca é uma delícia. Não é bobo de camarão, gente. Isso aqui é um creme de camarão. O restante do creme de leite. Pimentinha, né? Eu gosto aí. Eu gosto de pimenta. Gente, vocês viram que fica muito grosso, né? O caldo. Vocês acrescentam um pouco de água. Gente, transferi pra outra panela, que aquela lá já tava derramando. Olha como é que fica, ó. Maravilhoso esse creme de camarão, viu? Vocês fizeram aí uma delícia. Semana Santa também, né? Acrescenta a salsinha. Uma delícia com a salsinha. Agora já tá pronto. Olha só que delícia. Já tá pronto o nosso creme de camarão. Olha só que delícia. Faz aí que vocês vão gostar, tá? Agora serve só com arrozinho, né? Se vocês quiserem. E tá pronto, ó. Gente, vocês que estão chegando aí agora no canal, Danilva, Santiago, vocês se inscrevam. Dá seu joinha, sua opinião, que é muito importante para nós. Obrigada. Esse aqui é o prato finalizado. Espero que vocês gostem. Se inscreve no canal. Dá o seu joinha aí, que é muito importante para nós. Esperar a mim.